Fala aí galera, bem-vindo ao canal do colecionador para Wonder Woman, a Mega Wonder Woman da Eagle Mons. Esse é o certificado de autenticidade que vem junto, indicando que foram produzidas apenas 500 peças e a minha é a de número 391. Pegando o detalhe do rosto. Dá uma giradinha para vocês verem. E vamos tirar um pouco essa iluminação artificial. Para que vocês possam ver em várias tonalidades. Um close no rosto. É isso aí galera, espero que tenham curtido. Essa é a Wonder Woman, a Mega Wonder Woman. Da Eagle Mons. Disponível em seu site.